Então, todo mundo falando do caso do Will Smith, que deu um soco, um tapa na cara do colega na apresentação do Oscar. Mas e aí tem uma coisa que vocês ainda não sabem. O Will Smith, esse cara aqui, tem TDAH e que provavelmente ele teve nesse momento, foi um descontrole emocional. Eu não quero fazer crítica a ele, não quero fazer crítica, e tem visto algumas pessoas fazendo crítica, mas eu queria me posicionar falando que o comportamento que ele fez, aquela explosão, aquela labilidade emocional, provavelmente é reflexo do TDAH que ele tem, e ele não conseguiu se conter, ele não precisava ter feito isso, mas ele foi de forma impulsiva, compulsiva, e foi lá e deu um tapa no rosto do rapaz. E é realmente isso que acontece com algumas crianças, com algumas pessoas com TDAH não tratado. Fique atento, porque labilidade emocional é um dos sintomas não listados do TDAH. Crianças com TDAH têm maior alteração emocional e comportamental. E aí